Você vai assistir a partir de agora a programação religiosa do seu canal 10 Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale Não deixa só, velando está Nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos Em suas mãos, segurando estará Paz, queridos, boa tarde a cada um, que Deus abençoe Boa tarde ou boa noite ou bom dia, né? Porque às vezes você está nos vendo de manhã ou à noite Não importa o horário Às vezes você está nos vendo pelo YouTube Pode ser três horas da manhã Às vezes você está nos vendo acessando o www.canal10.com.br A qualquer hora Então, seja a hora que for Seja uma hora bendita na sua vida Amém? É esse o meu desejo Hoje nós vamos ler o texto de Isaías 45 Vamos ler versículos 1 a 7 E nós vamos falar sobre O tema será Assentado sobre um tesouro Vamos então fazer uma oração Vamos falar com Deus E vamos começar em oração Você ora comigo? Deus Pai, em nome de Jesus O Filho amado Aquele que é o nosso intermediário O nosso mediador Em nome de Jesus, teu Filho É que nós te buscamos Para que a tua bênção Caia sobre nós Como chuva serodia Como uma graça abundante Como o Espírito Santo foi derramado Sobre a igreja De acordo com Atos capítulo 2 Deus, que esse momento seja um momento de cura Cura para a alma Cura para os ressentimentos Para as feridas da alma Seja um momento de cura espiritual De cura da mente Em nome de Jesus Eu te busco, Senhor Sobre cada pessoa Sobre cada um daqueles que estão nos vendo Nos assistindo Seja aonde for Seja que horário for Mas que essa graça esteja sobre as nossas vidas Em nome de Jesus Nosso Senhor e Salvador Amém Vamos ler então Isaías 45, 1 a 7 Leia comigo Assim diz o Senhor Ao seu ungido A Ciro A quem tomo pela mão direita Para abater as nações Ante a sua face E para desingir os lombos Dos reis E para abrir diante dele As portas que não se fecharão Eu irei adiante de ti Endireitarei os caminhos tortuosos Quebrarei as portas de bronze Despedaçarei as trancas de ferro Dar-te-ei os tesouros escondidos E as riquezas encobertas Para que saibas Que eu sou o Senhor O Deus de Israel Que te chama pelo teu nome Por amor do meu servo Jacó E de Israel meu escolhido Eu te chamei pelo teu nome E te pus o sobrenome Ainda que não me conheces Eu sou o Senhor e não há outro Além de mim Não há Deus Eu te singirei Ainda que não me conheces Para que saiba Para que se saiba Até o nascente do sol E até o poente Que além de mim Não há outro Eu sou o Senhor E não há outro Eu formo a luz E crio as trevas Faço a paz E crio o mal Eu, o Senhor Faço todas estas coisas Amém Aí está a leitura Bem, eu disse que o nosso tema seria Assentado sobre um tesouro Está aqui nesse texto Está aqui nesse texto Esse tema Assentado sobre um tesouro Essa palavra foi dita A crio Isso foi dito Muito antes Pelo menos setenta antes Setenta anos antes De o fato acontecer Porque crio invadiu a Babilônia Depois dos setenta anos De cativeiro E Mas essa A palavra de Deus Muitas vezes Ela é dita A uma pessoa Contudo Esta mesma palavra É nossa Quando Jesus disse A Nicodemus Necessário Vos é Nascer De novo Ele disse A Nicodemus E isso é para nós Concorda comigo? Quando Jesus disse Ao cego de Jericó O que você quer Que eu faça por você? Ele disse Senhor, eu quero ver Lembra dessa conversa? Aquilo ali é para nós É um ensinamento para nós também E o mesmo caso aqui E Eu quero tirar Os versículos Dois e três E quero ler de novo Os versículos dois e três Porque desses dois versículos Especialmente o três É que eu tiro esse tema Eu Irei adiante de ti Endireitarei os caminhos tortuosos Quebrarei as portas De bronze E despedaçarei as trancas de ferro Dar-te-ei Os tesouros escondidos E as riquezas Encobertas Para que saibas Que eu sou O Senhor O Deus Israel Que te chama Pelo teu nome Por que ele cita Essa última frase Que te chama Pelo teu nome? Porque o profeta Isaías Profetizou Setenta anos antes Esse homem Não havia nem nascido ainda Si Muito bom Mas vamos aqui então A questão é Dar-te-ei os tesouros Escondidos E as riquezas Encobertas E o tema é Assentado sobre Uma Ou um tesouro Antes De mais nada Eu quero te dizer que Às vezes Nós estamos assentados Em cima de um tesouro E não sabemos E não sabemos Eu quero contar Dois episódios Reais Um mais negativo Um mais negativo Depois um mais positivo Esse mais negativo Aconteceu com um americano Esse homem Ele era um fazendeiro Ele estava bem Ele Posso dizer que Ele era de classe média Talvez não classe média Alta Mas classe média Ele estava bem Tinha uma fazenda Tinha tudo que ali Existe Gato Plantação E tudo mais Um dia Ele Conversando com a mulher dele Ele disse Vamos vender isso aqui Nós vamos para a África do Sul Nós vamos ficar riquíssimos Com diamante Nós vamos para garimpo E ela concordou Ele vendeu tudo Apurou o dinheiro Foram para a África do Sul Sei que de lá Foram para a Europa E viajaram E fizeram muita coisa Tiveram que voltar Para os Estados Unidos Pobres No sentido financeiro Pobres Não tinham mais dinheiro Não tinham mais a fazenda E não tinham condições De comprar a fazenda Que ele havia vendido Então ele voltou Pobre E um certo dia Ele disse Vamos Vamos visitar A nossa ex fazenda Vamos relembrar Vamos lá Vamos E eles foram Ver a fazenda Que tinha sido deles Qual Qual foi a surpresa Naquela fazenda Foi descoberto O maior veio de ouro De toda a região E lá havia muito carimbo De toda a região O maior veio de ouro Estava nas terras dele Ele estava Sobre uma riqueza Tremenda Justamente aquela Que ele gostaria de ter Mas ele não percebeu Não sabia Não viu Estava cego Estava tomado Por outras ideias E não percebeu Que o que existia ali Ele não sabia Eu quero te dizer Que muitas vezes Nós não sabemos Que estamos Em cima do ouro As vezes você diz assim Esse homem não é bom Meu marido isso Minha esposa isso E as vezes você está Com o ouro na mão E não percebeu Basta Cavar um pouco Basta Ter um pouco De trabalho Ir mais fundo Tirar a sujeira Limpar E você descobre o ouro Tem que estar disposto Aí é preciso haver Perdão Entendimento Compreensão Amor Discernimento Das coisas As vezes você tem O ouro na mão Alguém diz Ah se eu pudesse Recomeçar Existe uma música Cristã Que diz Ah que saudade Que eu tenho Ah se eu pudesse Voltar Porque todos os dias O senhor falava Comigo E eu não soube Aproveitar Era Adão Falando Do arrependimento Dele Estava com tudo Na mão E não valorizou As vezes você está Assim também Eu vou dar um outro Exemplo diferente Eu conheci esse homem Ele era um presbítero Da igreja Presbiteriana De Uberaba Em 1979 Eu estava Em Goiás Pastoreando lá E a gente se encontrava De vez em quando E ele me disse Pastor Aconteceu comigo Um fato impressionante Eu Você sabe Que eu cuido de óculos Eu só sei fazer isso Ele era um Dono de uma ótica Mas um sujeito Veio e me ofereceu Um sítio Me ofereceu um sítio E eu comprei E um amigo meu Chegou e disse Fulano você está doido Você comprou esse sítio Você deveria ter falado Comigo Se pagou o dobro Do que deve Do que deveria Ou do que vale E é pura pedra Não dá nada Ele disse Ah mas agora já fiz Já paguei Passei escritura Agora não tem nada O que fazer E ele me disse Pastor Daniel Enquanto eu dormia Deus trabalhava por mim Naquele mesmo ano Chegaram umas empresas Vindas do estado de Goiás A procura de calcário Para É material para Usar nas fazendas Nas plantações E usa muito E Eles foram Eles foram Ver meu sítio Depois de fazer A prospecção É isso Prospecção Descobriram Que o meu sítio Inteirinho Era calcário Inteirinho Não servia para mais nada Era puro calcário E ele disse Enquanto eu dormia O dinheirinho Só estava caindo Lá na conta bancária Eu não fazia nada Eu não fiz nada Mas Deus trabalhou por mim O Senhor me deu O presente E o ex-dono Apenas podia chorar Que era dele Poderia ter sido ele Entende? O que eu queria deixar hoje Porque nós estamos já no final Do nosso tempo O que eu queria deixar hoje Com você é isso Permita que Deus Abra seus olhos Permita que Deus Rompa com as portas de bronze Permita que Deus Rompa com as Fechaduras Aqui diz Isso aqui Permita que Deus Quebre Despedace As trancas de ferro Permita isso Diz aqui Permita que Deus Abra diante de você Portas que ninguém Poderá fechar E às vezes Está nas suas mãos A riqueza O ouro Está com você Só que você Não está percebendo Nesse mês do lar Eu imaginei Sobre a família O casamento O casal Às vezes você tem a esposa Que Deus te deu E você não sabe valorizar Às vezes você tem um marido Que Deus te deu E vocês vivem brigando Descontentes Um com o outro Não perceberam Como disse Uma Certa vez Alguém disse Para mim E eu Lamentei muito Ter ouvido aquilo Ele disse Pastor A gente era feliz E não sabia Eu fiquei muito triste Porque eu tive que mudar Daquele lugar E ele disse Aquilo para mim Eu era feliz E não sabia E às vezes A gente passa por isso Deus te abençoe Querido Deus te abençoe Muito Que os olhos Da fé Sejam abertos Que você possa ver As riquezas Sobre as quais Você está Sentado Fique na paz Tenha um dia Abençoado Tenha uma vida Abençoada Na proteção De Deus Amém Vamos orar Obrigado Deus Por esse momento Glorioso Quando a tua palavra Está penetrando Nos nossos corações Te agradeço Senhor Em nome De Jesus E que cada um Seja Seja abençoado E receba Do Senhor Proteção Receba do Senhor Os olhos Abertos Para que possam Ver além Do horizonte Em nome de Jesus Amém Fique na paz Nós nos veremos No próximo programa Pela permissão de Deus Amém Você assistiu aqui No seu canal 10 Nossa programação religiosa Amanhã Estaremos de volta No mesmo horário Muito obrigado Pela sua audiência Pois o Deus da montanha É o mesmo do vale Não deixe de volta Não deixe de volta Nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos Em suas mãos, segurando estará Meu amigo, que se acha no vaso